Será que o teu fome descer aqui, irmãozinho, filmando, mostrando a cidade? Será que pega essa? Então a gente vai até aqui um pouco mais à frente. E aqui é o bar. E agora? E aí, como é o nome da senhora? Nieta. Nieta? É, só pro cemitério aqui. Fala meus amigos, boa tarde. Eu tô aqui hoje numa localidade em Salvador. Aqui próximo da Bahia de Todos os Santos. Queria mostrar um pouco de mais uma comunidade aqui de Salvador. Essa daqui tem uma vizinha ilustre. Segundo dizem, o Jete Sangalo mora neste prédio aí. Lá embaixo a gente tem toda a Bahia de Todos os Santos. Com a ilha de Itaparica lá do outro lado, um pouco à esquerda. E ali mais embaixo, aquela região do elevador Lacerda. E toda essa região aqui embaixo. E aqui nós temos essa comunidade chamada de Gamboa. Que é a Gamboa de Baixo. Aqui embaixo é basicamente formado por pescadores. E pelo menos uns dois bares famosos aqui embaixo. Eu gostaria muito de poder descer aqui caminhando. Como eu fiz ali no Nordeste. Pra mostrar pra vocês. Dá pra ver diversas embarcações aqui embaixo. Seguindo pra lá é a Barra. Vem, meu brother, beleza? Ah, não, não é drone não. Será que eu tenho como descer aqui, irmãozinho? Filmano, mostrando a cidade? Isso aí não é onde... Vamos, estamos descendo aqui. Estamos chegando já aqui no próximo do mar. Chegamos aqui em um local onde já é praia. Ali na frente tem um teleférico. Esses prédios aqui em cima... Basicamente todos tem teleférico que dá acesso aqui a essa parte da praia. Ali tem as estruturas onde as pessoas pegam as embarcações aqui pra fazer passeios. E pra quem certamente mora nesses prédios aí e tem embarcações particulares. Antes de prosseguir aí, gostaria de dizer que eu coloquei uma enquete aí no canal, na aba comunidade. Onde eu proponho fazer uma live com vocês. Pra gente se conhecer melhor, trocar umas ideias, falar sobre os rumos do canal. Eu vou esperar chegar a 100 votos. Desses 100 votos vai ter uma quantidade de pessoas que vai dizer que sim e outras vão dizer que não. Se o percentual de sim ganhar, a gente marca uma live. Então votem aí embaixo, dizendo sim ou não. 100 votos. O maior número de votos vai ganhar. A gente pode fazer uma live ou não, tá certo? Então vamos continuar. Deixa eu botar minha máscara aqui. Vamos seguir passando ali pelo bar. Vamos um pouco até adiante. E depois voltaremos porque não dá pra chegar lá no Mã. Direto por aqui. Como vocês sabem, o objetivo aqui não é mostrar melhores lugares pra comer, melhores lugares pra ir, o que fazer. Não é bem esse o objetivo do nosso canal. O objetivo do nosso canal é mostrar a cidade do jeito que ela é. Tudo bom, querido? Beleza? Mostrar do jeito que ela é. Então a gente vai até aqui um pouco mais à frente. Vai mostrar um pouco desse bar aqui. Já dá pra vocês verem. Pelo movimento aqui, que é bastante... Bastante movimentado. Hoje é uma segunda-feira. Tudo bom, querido? Beleza, irmão? E aqui é o bar. Bora! Esse aqui é o bar da Mônica, né? Sim. Ah, beleza. Tudo bom? Boa tarde. Então tá aí. A gente não vai passar aí porque a ideia não é esse tipo de interação, como eu acabei de dizer. E uma das características dessa região aqui, dessas praias aqui, é porque aqui basicamente são pedras. Não tem areia aqui nessa região. Como faz parte da Bahia, são águas bastante tranquilas. Beleza, meu irmãozinho? Qual é, meu pai? Tranquilidade. Eita, passa por ali, né? Não passa não, é fechado ali, né? Dá pra ir por baixo aqui? Tá. Aqui dá pra ir até onde aqui, caminhando aqui? A mesa lá, onde tá aquela vez que é só lá. Ah, é tranquilo pra ir aqui, mozinho, fumando e tal? É rápido, é de bota, meu filho. Sustegado. Tamo junto. Valeu, meu. É isso aí, trocando ideia com as pessoas, falando aí das reais, intenções da gente, né? De caminhar, explorar a cidade. Reinaldo, você que gosta de caminhar em Salvador também, ó. Já dá uma caminhadinha por aqui, pela Gamboa. Aí tá bom, hein? Isso aí. Tem até aqui uma, uma bicazinha aqui, ó. Cai água. Aqui de cima deve ter água nascente aí. Aqui eu acho que é um corte aqui, ó. Aparentemente, aqui é um corte. Mas não dá pra ir aí, né? Não sei se tem gente aqui. Olha só, tem ali parecendo, parecendo túneis ali embaixo, ali, ó. E aqui em cima passa a Avenida Contorno, aquela que a gente desceu agora há pouco. Passa tudo aqui em cima, tem ali aquela sustentação dela ali em cima. Tá tudo bem? Tudo bem de caminhar daqui. E aí E aí Tem cachorro aqui? Será que peste? Como eu faço? O cachorro quer me pegar? Ah não! Estamos seguindo, chegando ali em cima na ladeira da Contorno. Vamos descer por cima porque não dá para ir aqui e chegar lá perto do Museu de Arte. E agora? Vamos lá! 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 Vamos lá galera! Tem um pessoal aqui na frente e eu não quero filmar eles não! Vamos lá! Vamos lá! assentos! Onde está aqui ó! Lá na frente está o elevador Lacerda lá no Alto Pelourinho! Tem uma prainha aqui, essa aqui é com areia, porque outras que tem aqui na frente não são praias de areia. Aqui é o museu, Museu de Arte Moderna da Bahia. Não vamos para o museu, evidentemente. Um restaurantezinho aqui. É um espaço suspenso aqui no alto, restaurante Pôr do Sol. Lembrando que esses estabelecimentos aqui ficam embaixo, aqui da Avenida Contorno, como se fosse uma sustentação. Aqui são arcos que sustentam aqui a ladeira do contorno. Como vocês podem ver, essa estrutura aí é da Avenida em cima. A praia ali embaixo. Vamos aqui para mostrar a vocês o restaurante que tem aqui na frente. E agora aqui eu não sei onde é que desce. Não sei se desce aqui ou se desce aqui, mas eu acho que desce aqui. Aqui é o canal no YouTube. Eu sou daqui de Salvador mesmo, mostra a cidade, viu? Beleza. Então vamos lá, galera. E aí, cara? Você parece o Ronaldinho, cara? O Ronaldinho Carioca? No peito, no peito lá. Você rogava, meu parceiro. Isso aí é comadinha. Aqui é o restaurante também, aqui embaixo. Eu estou aqui no Espaço da Dona Suzana. Ela tem esse restaurantezinho aqui. Dá para perceber que é bastante movimentado. E eu vou tentar falar com ela um pouquinho aqui. E eu tinha vontade de reconhecer aqui a região da Gamboa. E vi falando que a sala tem um restaurante... Aqui é só o Adunhão. Não é considerado Gamboa, no caso, aqui, não? Não. O ensino é o jornal. O jornal, o botão Amboa. Tudo Amboa, mas não é Amboa, não. Gamboa é dali para lá, dessa frente para lá, no caso, né? Ah, é. Aí a senhora tem esse restaurante há quanto tempo aqui, senhora Silvana? Eu moro aqui há 50 anos. Ele mora há mais de 70. Nossa, que legal, velho. Ele é meu marido. Certo. Qual é o nome do senhor? Antônio. Ah, o senhor Antônio. É sempre esse movimento aqui? É. Maravilha. Muito obrigado aí, viu? Obrigada, você. Boas vendas. Conforme a Dona Suzana falou, aqui... Segundo ela, não é Gamboa. Tá bom? Obrigado, minha querida. Vamos lá, então. Vamos passar aqui. Vamos subir ali um pouco, ali na frente. Essa viela aqui é onde os moradores passam para ir para suas casas, suas residências. Eu vou subir aqui e ali e volto para cá. Olá, boa tarde. Aqui a gente volta aqui agora. Isso, porque não segue mais. Isso. Aqui ainda segue para lá. Para quem é morador. Tudo bom, minha querida? Beleza? E aqui a gente volta. Endireça. Oi! Tudo bom? Fala, boa tarde. Seguindo. Estamos agora voltando em direção ao Mã, por uma outra localidade. Boa tarde, boa tarde. E vou descer até a praia ali para mostrar a praia aqui para vocês. Olá, tudo bem? Tudo bom, senhor. Como é que está a senhora? A senhora mora aqui há muitos anos? Oi? A senhora mora aqui há muitos anos? É. Quarenta e cinco anos. Quarenta e cinco anos? Quarenta e seis. Ah, e como é que a senhora descreve essa região aqui onde a senhora mora? As comunidades? Ótimo. Ótimo, né? Eu adoro. Qual o nome da senhora? Nieta. Nieta? É, só para o cemitério aqui. Então o lugar é bom mesmo aqui, né? Aqui é excelente. Maravilha, né? É. A senhora tem quantos anos, desculpa? 72. 72 anos. Isso aí, mora aqui há cinquenta, vem para aqui com vinte, alguma coisa, né? Vinte e alguma coisa. Tá bom. E está aí na atividade ainda, lavando roupa, né? Tem que estar mesmo. Tem que estar, né? Porque senão os nervos não aguentam, né? É. Tá bom, minha amiga. Obrigado, viu? Tchau, tchau. É isso aí, dona Nieta. Está na atividade ali ainda. Vamos tentar descer aqui para a praia. Vamos embora, beleza? 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 Pronto, estamos chegando aqui aonde a gente estava vindo, depois eu desci, foi exatamente aqui. Comunidade Solar do União. Bom, meu brother. Beleza, esperando você subir para a gente poder ser filmado aqui. Tranquilidade. Vamos descer essa escadaria até chegar aqui na praia. Toda essa região em cima, a região da Gamboa, essa daqui é a praia e a característica da praia é essa daqui com bastante pedra. O que diferencia ela das praias aqui de Salvador, sendo que do lado de lá tem uma que é uma praia que do lado de lá tem uma que é uma que é uma tele interview, desde o tempo que através da área tem uma que é uma eu 걸 segura. Obrigado.